Opa! Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! E bom dia, minhas amigas aí! Inscritos e visitantes do canal, hein? Canal Zé na Estrada! Olha o passagem! Vamos ver Carlinhos, esse amigo que eu vos falo! Será que não é vir nessa que ele quer, né? Não vi pra onde que o caminhão foi? Não, aqui não! É! Não, do leite! Estamos aqui, pessoal! Estamos aqui na cidade de Caxambu! Caxambu, Minas Gerais, hein? Aí sim! Ó! Tá arrastando o trem lá, aparecendo o carro de boi! Acho que é que vai! Vamos ver! Estamos aqui na cidade de Caxambu! Não vai dar pra passar na moto! Aí, ó! Compartilhando com vocês aqui, hein? Um pouquinho aqui desse pedaço de Caxambu, tá? E aí, ó! Ai! Ai, 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 ai! Por que começou a cantar de novo essas coisas aí? Não sei, hein! Estou vendo ali que era o pão mesmo! Agora nós vamos por aqui, ó! Vamos indo aqui, ó! Direcionário e apontado agora pra cidade de Vaipendi, tá bom? Vaipendi será o palco do momento! Daqui a pouco, né? A terra da Inhaxica! Inhaxica! Aí! É a da Inhaxica! Vamos lá, porque... Pra Caxambu, ainda bem que nós temos uma entrega só aqui, né? Já fizemos ela, estamos saindo agora! E... E olha que... Deu lugarzinho que é bom de andar de caminhão também, viu? Mas hoje a entrega foi até boa! Bem na Baixadinha aqui! São Geral... Bem na Baixadinha, foi bom! Não teve morro pra subir! Caminhão agora ficou bastante leve, né? Deve estar com uns 500 kg de mercadoria só! No máximo! E nós vamos indo aí, ó! Solerando! Passando! Passando aqui pela Marginal, hein? É, Marginal! Na cidade de Caxambuco! Vai pendia bem perto aqui, né? Ó o menino na bicicletinha, irmão! Penando aí! Ó! Amo, velho! Cuidado com a criança, senão... Bichinho... Ó! Gritou aí no carrete! Eeeh, ó! Tchau! Tchau! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí Sexta-feira, amanhã ensolarada Calor pra caramba Já são nove horas e trinta minutos agora Mas de noite faz frio De noite a gente Pena, tem cobrusa mesmo De dia o sol esquenta pra caramba Mas tá bom, faz parte do meu show Isso é Caxambu Caxambu, Minas Gerais Aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Marcão do Frete Marcão, canal do Frete Marcão morava aqui em Caxambu, negócio que tá lá pra Jundiaí Marcão morava aqui em Caxambu Pra ver, nós nos encontramos ali É, Marcão, gente boa Aí aqui, ó Juiz de fora, esquerda ali E depois nós temos que ir mais pra frente, hein Cruzilha Tá Pra arrepender a gente simplesmente atravessa aqui, tá vendo, ó Já pega aqui pra arrepender É bem perto ali, tá Tem que subir um morrinho e descer o outro, né E vamos lá, vai arrepender Ó o céu, tá azulinho, azulinho Como diz o Marcão O outro Marcão, né É, não é o Marcão do Frete não O Marcão do Estradão Tá azulinho, azulinho o céu aqui Tá vendo, mas tá um levinho agora pra subir aqui no perpender E vai pender terrível a rovinha lá dentro, viu Apertada, rapaz Apertadinha lá, a rovinha, vai pender, viu Ó, o Camão ficou faceiro pra subir agora É Faceiro, olha só As montanhas, a gente vai entender Deve ter apagado o fogo, viu Porque choveu a fumaça Tava totalmente enfumaçado isso aqui E tanto fogo que o povo tá pôndo na vegetação, hein Você tá doido Vai pender Vai pender Vai pender bem coladinho em Caxambu, né 5km, ó Cabe a gente Muito perto E assim vamos nós E a terra da Inhachica Vai pender Vai vindo, vai pender É, bacana Bacana Aí sim Aí sim Ai, ai, meu Rapadura é doce, mas não é mole não, viu Coitado Rapadura Ai Rapadura é doce, mas não é mole Fazer o que, né? Pedra Extração de pedra aqui, tá vendo? Vai prender, muita pedra aqui Ai Ai Aí, estamos chegando aqui Na cidade vai prender Vamos passar o portal de entrada da cidade aqui Pra gente É do torzinho de fantasma, ó O torzinho é fogo Beleza, meu povo? É isso aí Eu vou terminar o vídeo por aqui que eu vou ter que usar o celular, tá bom? Ó Vendedor ambulante aí de potronas Tá vendo aí? É, nessas cidades do interior tem muito isso Rede, potrona Adeiro de balanço Pessoal vem e monta aqui Tanto de coisa assim, né? Deve vender, né? Alguma coisa Beleza, meu povo? É isso aí Vou segurar só um pouquinho Até a gente virar pra dentro ali Depois eu faço o próximo vídeo, né? Um pouquinho de dentro da cidade Pra vocês verem Vamos? É Tá tudo certo Tudo bacana Aí chegamos na cidade de Baiependi Nós vamos virar aqui pra direita um pouquinho Em Acheco, Cachuíras Ah, 267 sai pra lá, né? É isso aí Beleza, meu povo? Então tá bom Obrigado por terem vindo comigo Tudo de bom de velho E Deus abençoe, tá? E até o próximo vídeo, pessoal